A primeira Assembleia Geral Ordinária de 2020 da Associação dos Municípios do Acre, a AMAC, foi realizada nesta quinta-feira, 13 de fevereiro. O evento contou com a presença de 17 prefeitos, do governador Gladson Cameli, do diretor do programa Calha Norte, general Ubiratã Poti, e do senador e coordenador da bancada federal acriana, Sérgio Petecão. Durante a reunião, foram debatidas as mudanças que serão implementadas na legislação no que diz respeito à transferência de recursos federais a estados e municípios, utilização dos recursos da sessão onerosa e dos investimentos do programa Calha Norte previstos para 2020. Parlamentar durante 12 anos, o governador Gladson Cameli ressaltou a importância do programa do governo federal para o desenvolvimento dos municípios. A reconstrução de duas pistas dos municípios isolados, Santa Rosa do Porus e Marechal Taumatou, que cada pista dessas vai custar 40 milhões de investimentos, serão pistas de concreto, com capacidade de ter pouso à noite, que vai ter balançamento, enfim. E o Estado vai absorver mais duas pistas também, Jordão e Porto Paulo. Segundo o diretor do programa Calha Norte, o Acre recebeu investimentos na ordem de R$ 167 milhões para execução de obras e compra de equipamentos nos últimos quatro anos. Se nós somarmos os recursos dos últimos quatro anos, de 2017, 2018, 2019, e o que já está na piloa de 2020, se somarmos esses quatro anos em recursos para obras e equipamentos, são em torno de R$ 167 milhões. O senador Sérgio Petecão parabenizou a iniciativa do diretor do programa Calha Norte em vir ao Estado conhecer a realidade vivenciada, pelos 22 prefeitos acrianos. O senador 100% popular disse ainda que não medirá esforços para trazer recursos que beneficiem e melhorem a vida da população de todos os municípios. Primeiramente, parabenizar os prefeitos, parabenizar a MAC que conseguiu fazer essa articulação para trazer o diretor do Calha Norte. Tem uma estrutura grande, né? Eles conhecem a nossa região, a região amazônica, né? E os prefeitos, nós conseguimos liberar com maior celeridade, com mais rapidez, os recursos, que é de fundamental importância. Agora, ele que já morou aqui no Acre, esse homem morou em Acei Brasil, quando não tinha estrada de Brasileira para Acei Brasil, ele foi para Acei Brasil de barco, né? Então, ele conhece muito a nossa região e eu estou muito feliz. Logo que ele chegou lá no Calha Norte, eu fiz questão de fazer uma visita, abriu uma boa relação e hoje nós estamos tendo o prazer de receber o general Potia aqui do nosso estado.